Babes, uma das tribos mais populares da noite gay. Como vivem? O que não vestem? E por que não sentem frio? Vocês vão ver no Põe na Roda Repórter com nossos enviados. Onde vocês estão? Enviados. Oi, Barbie. Oi, Dan. Você quer ir para uma rádio? Claro, Dan. Então é isso, pessoal. Claro que eu não posso fazer essa matéria sobre Barbie sem estar devidamente a caráter, né? Por isso... Então é isso, já estou pronto. Vamos lá. Barbie é aquela bicha que tem o corpo sarado. Como assim, Barbie? Dizem, né, que é aquela bicha que tem o corpo sarado, bonito, presença e que está sempre sem camisa na balada. Tem um abdômen trincado. Dá até para contar, gente, os gomos. Um, dois, três, quatro, até perdi as contas. Você acha que eu tenho talento para virar uma Barbie? Ah, poderia, né? Será? Claro. Por que você vem descamisado para a balada? Eu lavo menos camisetas e economizo água. Então quem é Barbie é humanitário, está ajudando a humanidade. Exatamente isso. É muito calor, né? A balada é muito quente e eu acho que a gente fica mais à vontade. Vai para a balada para curtir. Já dizia aquele vídeo da internet, né? Mamilos são polêmicos. Mamilos são muito polêmicos. A gente trabalha com isso, nossa função é gogo dancers. Ah, no seu caso é trabalho. É, trabalha. Então quer dizer que no seu caso se perder o tanquinho, perdeu o emprego. Não, 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 não. Vou manter o tanquinho sempre. Você já tirou a camisa na balada? Ah, de muitos homens eu tiro mesmo. Mas a sua nunca? A minha nunca. Você é uma mulher de respeito? Nem tanto. Independente se você é magro, gordo, musculoso, normal. Está com vontade de tirar a camiseta? Tira. Você está passando a mão na minha cintura por quê? Eu estou um pouco deprimido porque ele está sentado e nem assim a barriga dobra. Fala a verdade, não seria mais chique você vir de casaco de pele para a balada? Ah, mas aqui também é pele. E é ecológico não matar nenhum bicho. Não matou nenhum bicho, mas matou umas bichas de inveja, ó. E você se considera uma Barbie? Não, ainda não. O que é uma Suzy? Qual é a sua rotina para manter um corpo tão incrível que nem esse? Ah, tem que tomar um suplemento certo, né? Batata frita. Nem tanto. Sorvete. Por favor. Por favor. Eu vou dar a minha opinião, ela é sincera, talvez você não goste, mas eu acho que vocês são pessoas muito superficiais, vocês são muito ligados no corpo, sabe? Que não é assim, só porque um cara é bonito, só porque ele tem o corpo sarado, que eu vou olhar e vou... Ai, foda-se. Mas tem aquela máxima que diz que quem tem um tanquinho maravilhoso, às vezes a torneira não funciona. É bem assim? Pode ser, mas tem outra opção. Pode usar traço também. Isso é muito bom. Tem sempre uma saída, não é mesmo? Tem sempre outra saída. Mas você está querendo dizer que a sua torneira não funciona? Funciona, mas eu uso os dois lados. Tá, bem. Gente, finalmente encontrei uma Barbie de verdade! Quando você sai de casa, assim, de repente sua mãe não fala, filho, leva um casaquinho, uma coisa assim. Fala. E você desobedece? Desobedeço. Mandar sempre manda, só que a gente deixa o casaquinho na chapelaria e curta a festa. Oi, dá licença, só um minutinho, mas essa bebida aqui não tem nada a ver com você. Vou te dar aqui um negocinho, ó. Vitamina C e efervescente. Você toma que se pegar a friagem agora, pelo menos não fica resfriado. E você se considera uma Barbie? Não. O que você é? Olha, pelas más línguas, um bear. A gente pode ver? Pode. Então já que é pra ver, por favor. Olha aí, um gordinho peludinho, gente. Gordinho peludinho. Que amor, que amor. Vou morder. Pode tirar? Ah, pode abaixar? Tira, tira. Olha aí, gente, tá vendo? Nem todo mundo quer descamisado, é fortão. Ele é um ursinho. Ursinho. Ursinho carinhoso. Eu tenho uma amiga, ela chama Giovanna, a namorada dela engordou. Sabe o que ela disse? Não. Ô mãe, o tanquinho caiu. E depois do intervalo, o depoimento exclusivo de uma ex-Barbe. Atenção, pois é só hoje. Gente, mas eu nunca vi tanto tanquinho na minha vida. Tanquinhos pelos menores preços. Tá uma loucura, gente. E agora eu tô até emocionado, hein, gente. É só hoje. O gerente enlouqueceu. Vem pra cá. Grande queima de tanquinhos. Ou melhor, na verdade, são grandes tanquinhos que queimam. Ofertas exclusivas. Tanquinho Alan Victor, 12 de 57 reais. Tudo bom, lindo? Maravilha, hein? Tanquinho Rafael, 12 de 85 reais. Essa aqui eu tô passada, hein? Tá sem cueca, lindo. Tanquinho Jorge, 12 de 67 reais. E tanquinho Pedro... Acho que esse pode sair de graça, né? Aceitamos todas as formas de pagamento. Menos cheque. Casas Magia. Chegou a hora da gente se unir pra proteger as pessoas que mais necessitam. Nós podemos ajudar quem precisa se aquecer. A sua doação pode fazer a diferença. Um suéter. Uma camisa de linho. Uma polo. Um pullover. Qualquer ajuda é bem-vinda. Menos gola ver até o pescoço. Vamos juntos mudar essa realidade. Barbie Esperança. Faça a sua doação. Ajude o descamisado na balada. Eu tenho certeza que a nossa campanha pra salvar as pessoas, pra colocar camisetas nelas, tá dando certo. Opa, chegou aqui uma doação da Barbie Esperança. Vamos vestir? Olha, encontrei aqui um eixo descamisado que diz que você saiu dessa vida. Sim, larguei essa vida e... E agora você só usa a camisa pra onde você vai? Só camisa, cara. Só camisa. E você antes era uma Barbie? Sim, era uma Barbie. E agora você é o quê? Agora eu sou uma Sandy, né? Sou santinho. Você tá me dizendo então que é possível sentir prazer anão? Pode usar traço também. Isso é muito bom. Claro que é. Por que não? E a gente acaba de conseguir ajudar, graças da sua doação, mais um necessitado. Todo cargado aqui, cansado. Eu tô cansado. Não aguento mais ver bar. Bora, vambora. Vamos, 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 vamos. Escuta, cadê o Pedro? Gente, cadê o Pedro? Pedro de novo, gente. Pedro. Deixa que eu vou lá. Eu vou lá. Deixa que eu vou lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Virou uma Barbie agora, Pedro? Não, não virei Barbie não aqui. Sabe o que é? Etiqueta da minha camiseta tava pinicando. Aí eu precisei tirar, mas não, não virei Barbie. Nem conheço. Não, não virei Barbie. Nem conheço. Não, não virei Barbie. Nem conheço. É que vambora. Vamos embora. Vamos embora. Não, não virei Barbie. 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 Não, não virei Barbie.